Vamos, a diversão da noite Ai, fica a vontade da, a citação tá liberada Vem cá, na boca é peróiada Se derrubar, espirida, deixa eu sozar Ai, meu Deus, que pau e nó 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 E pior que esse, hein, caralho Ai, meu Deus, que pau e nó Ai, meu Deus, que pau e nó Ele, ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Quando eu sei que tem E você vai me dar Quando eu sei que tem E você vai me dar E tu tem 15 anos e já tem E tu tem 15 anos e já tem E pode ser gostoso 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 Eu já venho com o isqueiro rosa Percebi a pós jogada Trouxe a de 35, porra, que maconha braba Ainda vem preparada Pra filmar e viver chapada Hoje vai ter fim zuê Arrugando na minha casa Arru Volendo na minha casa Desse fumando a brej Subma no abrés Subma no abrés Subman 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 no abrés Sou vindo por amor E olha só quem tá de ovo O ferro dessas gostosas Sou se alcazboca rosa E me vê, cancelei a emoção Pante do seu coração Não tem sentimento, não Então vai crescer Te vem mostrando o teclare Não pode se afacionar E me vê, cancelei a ver Então vai crescer Te vem mostrando o teclare Não pode se afacionar E me vê, cancelei a ver Então vai crescer Te vem mostrando o teclare Não pode se afacionar E me vê, cancelei a ver Não pode se afacionar E me vê, cancelei a ver Não pode se afacionar E me vê, cancelei a ver Não pode se afacionar E me vê, cancelei a ver